Vamos nessa, hein, Bennyzinho, Bennyzinho Jungle Aquele Benny padrão de cria, muito dano Só que o Benny, ele usa uma faquinha aqui, né Eu não gosto dessa faquinha porque eu acho muito pequena Mas vamos nessa, rapazada Letradinho tá de ADC, tá de ADC, tá de Clint Meu cabelo de Clint, hein É essa? Tem 27 mares? Funciona, 27 mares funciona Let's go, let's go Nossa, quase matei, velho Ele era que queria roubar meu Red Ainda bem que os caras não quisem invadir, né Vou roubar sempre a 1, que é 1 ao Dona B, tá rapazada? A 2 ao Dona P Vou tentar em você e aí, tá, letradinho Pra dar um grande pra você, mas tá difícil Pô, gente, tem um Wilson Side, cara? Pô, meu time tá bem esquisito, hein Full pick off Full pick off, cara Cadê meu Franco? O Franco tá tirando X1 Tá tirando X1 com caranguejo, filho Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, dropa Já era, ganhado, letradinho Uma troca por uma troca Vem aqui Os caras subiam X, calma aí, rapazada Calma aí, poxa ainda vai chegar Os caras não mataram, letradinho Ah, tá bom Ah, beleza Deixa eu liberar a poça aqui, rapazada E os maníacos das poças Os maníacos das poças Vamos lá, vamos lá Já tá subindo lá já, hein O cara tá subindo lá O que o cara tá fazendo da vida Tá, ok O Wilson, nossa, o Wilson veio aqui, hein Dá briga, hein, dá briga, hein Acho que dá bom, cara Deixa eu pegar meu Red Tá bom Eu não sigo a maré Tá bom a briga, hein Vou pegar a minha O barulho é esse Ok Um daninho na minha Let's go, hein Bora, tanque Ah, tanque do céu, velho Caraca, o pior que eu Que tive que bater na torre, cara Porque o tanque não bateu na torre E eu que tomei o dano Quase morri, velho Bom, o Wilson já tá matando lá O side dele, hein O Wilson já tá matando o side dele Tá suave Legal, double Double buff A gente vai lá pro Pra tartaruga Ele vai morrer? Vai, né Tomar o pombinho Mas ele não matou o side Tensei que ele ia ter matado Ô, letradinho Vamos matar essa aí, né Que é o que você Pra você matar, hein Boa, letradinho Boa Deixa eu clicar, cara Caraca, não deu pra clicar na ult, velho Ele foi dar suporte pro cara limpar a wave, mano Mano, desnecessária O cara acabou de solar, mano Dá pra matar o ADC descarada, não? Não, é realidade, rapaziada Porque, mano Eu tô jogando Não foi a primeira vez, não Ontem Aí morreu Morreu Fui jogar ontem Mano, o maluco fez zilda, rapaziada O maluco fez suadei E ficou agampando Ficou agancando o ouro Depois que o ouro morria, sabe, mano Tipo assim Falei, mano Nada a ver Não faz nem sentido O que o cara tá fazendo Então ele esperava o ADC morrer Depois que o ADC morria Ele subia no ouro Aí eu tava de rotação pra mim Agora eu tenho que chegar Eu tenho que chegar E aí a Ilda ia lá Ia pro gank Tinha quatro caras que tinham acabado de matar o ADC Ela morria também Eu ia tentar fazer o tartaruga Os caras ADC roubavam Então, cara Meio assim Ou você fica com o ouro Pro ouro ganhar Ou você rotaciona com o mid Talvez o mid gankar junto Ou com o jungle, cara Não fica meio que perdido E depois que o cara morrer na lane Já era, rapaziada Você tá na rotação Não adianta você subir sozinho, cara Porque aquela Aquela wave lá Já era Os caras vão levar tudo Aquela lane os caras vão levar Você já matou já? Ó, o Daniel dá um Saboroso a um aqui, hein Ó, meia barra na Kagura Cara, o cara desviou ainda, mano Tá ok Deu pra matar Tá, meia aqui Double kill A meia pegou red Desse cara Ixi, que cara Ele tá morto Nossa, o Hard Tá tirando um shot, mano Tá de flame shot Esse que não sai Que sem dar dano Dá sim É só que vocês matam Vê, né O 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 Não tem pressa de morrer, criança Eu soltei a ult sem querer, sabia? Feito sem querer o soltei a ult Nossa Mano, eu ia perder o Lorde, mano Ui, zero de vida Eu ia perder o Lorde, tomei muito controle, cara Augusto ainda tá forte E eu vou pra mais ataque ainda Aqui é full penetração, filho Let's go Primeiro de formar esse bot Tá martelado, Benny Mete um set mais nesse cliente aí, ô letradinho Você vê o dano que dá? Confia, confio em você Olha o dano a cagura Só os... Aí, aí, nossa Tem nenhum minion aqui, cara? Vai ter, vai ter, vai ter Toma, só o rebate Só o rebate Só o rebate Leva, não? Acho que leva, hein, cara Aí fez uma, hein, francão Tá, e a minha ração Tudo lá, hein Eu acho que aquela Mia Só logússimo, viu, rapaziada Tô falando Pessoa de Mia Essa é a mesma coisa Se não acertar um Mano, pra combar na Mia Você tem que deixar um marcada, velho Depois você compra do jeito que você quiser Mas a um tem que tá marcada Vai lá que foi de Burst Tá, beleza, né Vou pegar o Double Boy, filho Muita coisa mudou? Benny Jungle Benny Jungle, filho Ele não tá fraco, não, viu Dá mole, filho Arrasta tudo Ó, dois mil de dano Vou puxar, vou lá pegar meu Red Deixa o Lord aí Pode puxar Muito dano, cara O negócio é louco A Mia vai chegar invisível Tá, só pra saber se eu usei a ult, né Tá, tem que explodir aquela Mia Tá, ok Genial, povo Povinho de criança Levar logo esse Pop aqui Não que Vai pegar lá Pra morrer, gente Não vai dar tempo de chegar Mas acho que pode dar bom Chegar na back Ah Ah Ah, beleza Ah, um refletiu, né Não Meu Deus Aí acabou o jogo Acabou o jogo Nada Tem logo simplesmente a Mia Leva as coisas Cadê a Mia? Acabou GG É só Vou cair o Nex Benizão é Mano, Benizão é monstro, velho A passivinha dele dá o dano verdadeiro, fi GG, fi É só vá, pô Só vá, só vá, pô Ó, roubaram o meu MVP aqui Esse clintão aí do KS Aí roubou o meu MVP, cara Você bota a festa Que o que ele pegou no finalzinho ali, né Roubou o meu MVP Mas tudo bem, né Pelo menos a gente ganhou I'll show you The lesser fight My body aches To be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm